Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, traz o sucesso do ano de 1982, uma canção que vai fazer 41 anos, é uma canção que foi composta por uma pessoa que nunca pisou na África. Interpretação Banda Toto, composição David Pritch e Jefferson Porcaro, uma canção que foi usada no velório do grande Nelson Mandela. Hoje queremos resgatar nossa ancestralidade, homenagem à África, que Deus abençoe a África. África tão explorada por séculos e nós queremos hoje também fazer memória dos homens e mulheres que foram escravizados durante muito tempo em terras brasileiras. Por isso, nessa véspera do dia que nós vamos celebrar a libertação dos escravos, vamos juntos fazer essa justa homenagem ao povo da África e a toda a história que a África representa para nós. Por isso, vamos juntos. Hoje, de forma especial, que Deus abençoe a África, que Deus abençoe os povos africanos viajar no caminho da tradução. Música 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 Ouço os tambores ecoando nesta noite, mas ela ouve somente sussurros e algumas conversas discreta. Ela está chegando no voo das 12h30. As asas iluminadas refletem pelo ar. As estrelas que me guiam para a salvação. Música Eu parei um velho no caminho, na esperança de encontrar algumas palavras esquecidas ou melodias antigas. Ela se vira para mim como se fosse dizer, depressa garoto, isso está esperando você. Música Vai ser preciso muita coisa para me afastarem de você. Música Não há nada que uma centena de homens ou mais possa fazer. Música Abençoe as chuvas que caem na África. Vai levar algum tempo para fazer as coisas que nunca fizemos. Música 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 Os cães selvagens uivam na noite, enquanto ficam inquietos esperando uma solitária companhia. Música Música Sei que eu devo fazer o que é certo, evidente como o Kirimanjaro vai sentar como o Monte Olimpos sobre Serigete. Música Eu busco curar o que está bem aqui dentro, eu busco curar o que está bem aqui dentro, temendo esta coisa aqui, eu me tornei. Música Vai ser preciso muita coisa para me afastarem de você. Música Não há nada que uma centena de homens ou mais possa fazer. Abençoe as chuvas que caem na África, vai levar algum tempo para fazer as coisas que nunca fizemos. Música Depressa garoto. Abençoe as chuvas que caem na África, abençoe as chuvas que caem na África. Abençoe as chuvas que caem na África, abençoe as chuvas que caem na África, abençoe as chuvas que caem na África. Vai levar algum tempo para fazer as coisas que nunca fizemos. Música 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 Música